Hoje é dia de mandamento, vim cumprir santa promessa Ô promessa de bandeira, ai meu povo a hora é Eita, chegando a nossa hora, tá chegando o nosso dia Levanta santa bandeira, oi no russão Eita, chegando o dia Tá chegando o dia Levanta santa bandeira, oi no russão Eita, chegando o dia Tá chegando o dia Levanta santa bandeira, oi no russão O meu nome sou mornomo, peço a vossa licença de chegar no casuá Pois não venho com meu povo, pra rezar nesse rosário Olha só que maravilha, eu visitar Santa Bandeira é do rosário de Maria O meu nome sou mornomo, eu não vim aqui à toa Fim cumprir Santa promessa, ai meu Deus que coisa boa Essa promessa é do rosário, também cansa Santa Coroa Quando eu era pequenino, quando eu vi em gatinha Não sabia o ABC, mas muito menos o Beabá Hoje tá no terreiro de Angola, com o novo Taçarama É muito bom É muito bom É muito bom Sarava não é pecado, foi meu avô que falou Em Sarava o nome desame, em nome de nosso Senhor Meu capitão, vou pegar em vossa mão Ô senhora, apanha a benção, mas papai, apanha a benção Queima, salva o povo de maior mundo Já saravei pai da casa Agora vem a mamãe, também é dia da sua graça É de Conga, é de Conga, é de Conga Ei, capitão, vamos Sarava Eu vou pegar em vossa mão 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 Rodei mundo, rodei canto, aqui vive em Uxedá Me louva Nossa Senhora, padroeira do lugar Viva Santa Luzia de Nera, dia de hoje, olha povo como tá Hoje é dia de alegria no Rosário de Maria Oi gente, viva Santa Luzia de Nera Já vi bandeira do Rosário, também vi Santa Luzia Ai, 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 viva José com a Virgem Maria O louvado seja Cristo, louvado Maria José Oi São José e vem, faz São José Oi São José e vem, faz São José e vem, faz São José e vem Oi São José e vem, faz São José e vem, faz São José e vem Tchau, tchau. Tchau, tchau.